Meus amados seguidores, feito de frango recheado e assado. Lavar o frango com água bem quente e o limão, para ser o cheiro de pena. Passar no tempero, alho, pimenta de cheiro, cebola, cebolinha, sal, urucum, colorau, você gosta. Esse limãozinho também. Deixe no tempero meia hora. Corte no meio e coloque o recheio. Palmito, azeitona, queijo, bacon, milho, cebola, salame, cenoura e costura ou envolve no barbante. Assar uma hora e vire mais uma hora. Assado, saudável, rápido e prático. Tudo que é assado é saudável e rápido e prático. Todo frango que você vai fazer, ou a carne de porco, é pra você passar água bem quente com o limão primeiro. A seu cheiro. Deus nos abençoe a cada um de vocês. Me siga. Tchau. 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 Tchau.